O título é A Mente de Cristo. Glória a Deus. E o tema está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, primeira Coríntios 2, 16. 16. Aleluia. Obrigado, Michele. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, reverência à palavra de Deus. Deus abençoe a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Vou fazer a pergunta e a gente vai ler o que vem depois da pergunta, olha só. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de Cristo. Vamos fechar os olhos. Pode fechar a Bíblia. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença. Mas essa noite que o Senhor permite, estamos aqui. Para falar do Teu nome, do Teu amor, do Teu reino. Obrigado, Senhor, por essa noite, por este povo que aqui está. Eu Te peço perdão pelos meus pecados. E nós queremos nos achegar a Ti com interesse de coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se há algum impedimento neste lugar, alguma barreira, que caia por terra neste momento, na autoridade do nome de Jesus. E que cada pessoa que entrou por essas portas, até onde chegar esse som, que as pessoas sejam abençoadas. Porque onde o Senhor está, existe mudança. Onde o Senhor está, existe transformação. E nós sabemos que o Senhor está aqui, porque a Tua Palavra nos garante onde há dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, e eu Te peço que o Senhor venha falar. Que eu não venha acrescentar coisas minhas, mas que eu venha acrescentar aquilo que vem de Ti. Só em Ti está a vida. E que essa vida, Pai, possa resplandecer em cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Deus, pode-se assentar, amém. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós conhecemos um pouco da mente dEle. Que privilégio, porque nós recebemos um pouco do pensamento de como age o Senhor em determinada situação, pela Sua Palavra. Como que a Palavra vai habitar em você? Pela? Repita comigo. Pela? Mente. Agora você vai dizer, a minha cabeça tem que guardar as coisas de Deus. É, que bem assim, meu irmão, vir na igreja e não aprender nada, não está certo. Ler a Bíblia e não guardar nada, não está certo. Porque a gente precisa ter essa mente de Cristo. E essa noite eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Nós temos situações que nos exigem sentimentos parecidos com os de Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Todos os dias nós nos deparamos com coisas que nos levam a refletir e a agir conforme Cristo agiu, ou conforme Jesus agiria. E vocês percebem que todas as vezes que a gente não age dessa maneira, parece que dá um peso na consciência? Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. O homem que não tem esse sentimento não discerne o pecado. A partir do momento que você aceita ser dele, eu acredito que ele coloca em nós, algo que é do céu. E todas as vezes que nós nos distanciamos dele, a nossa mente e o nosso espírito grita por socorro. Nós vamos hoje pensar um pouquinho, lá em Gênesis capítulo 1, lá no comecinho da criação, seu primeiro livro da Bíblia aí, vai lá comigo no versículo 26, dá uma olhadinha o que está escrito aí. Nós somos semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Olhe para o irmão que está sentado aí perto de você, bonito, bonito, imagem e semelhança de Deus. Olha lá o que está escrito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Criacionismo, criação de Deus, você tem a chance de acreditar que Deus te criou, tem vários homens que não querem acreditar que foram criados por Deus. E aí eu coloco uma observação, problema deles, certo? Se Deus te criou, meu irmão, a imagem e semelhança dele nós somos. Só que se nós somos a imagem e semelhança dele, macho e fêmea o criou, para quê? Para eles frutificarem, para nós frutificarmos a terra. Encher a terra de imagem e semelhança de Deus. Olha lá, tem um nosso ali, já tem um. Quem sabe daqui a alguns dias, alguns anos, às vezes tem mais. Mas Deus nos deu um que está frutificando, olha o tarcinho. E é assim que funciona, imagem e semelhança de Deus. Deus quer fazer de você, a imagem e semelhança dele, diante de todos os homens, diante das potestades. Deus quer fazer você, meu irmão, minha irmã, um vencedor. Uma vencedora. Só que para isso é necessário que a gente tenha o caráter de Cristo. Não adianta nada ter a aparência e não ser. Ah, você parece que é cristão. Ah, você parece que é pastor. Mas, aí vai ver, parece que tem alguma coisa errada. Ah, você parece que é estudante. Vai de mochila para a escola todo dia. Aí vai ver, não estuda nada. Tem gente que vive de aparência, não tem? Para ser imagem de Cristo, ter a mente de Cristo, tem que ter o caráter de Cristo. Como que é o caráter de Cristo? Aí começa. Deus nunca me dá uma palavra calminha, sem bater em ninguém. Você viu? Sempre, e primeiro bate em mim, né? É sempre assim. Ficar passando a mão para quê, né? Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Leu o que está escrito aí. É desse jeito que é o caráter de Cristo. Olha só. Acho que Deus é aquele perigosão que proíbe tudo. Você não pode nada, meu irmão. Você não pode nada. Não, Deus é diferente. Ele fala assim, ó. Todas as coisas me são lícitas. Pode fazer o que você quiser. Só que, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas, eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí? Legal, né? Imagem e semelhança de Deus. Só que, com coisas ofertadas, que você escolhe o que você quer. Olha que legal. Quem que escolheu errar naquela vírgula? A gente. A gente podia ter acertado. Ah, eu era ignorante. Eu não sabia. Beleza. Aprendi. E agora? Quem que escolhe? Eu. Quem que vai escolher? O que que vai acontecer com você, quando você sair daqui? Se você vai escolher, se você vai escolher Deus lá na sua casa, quando você estiver assistindo a sua televisão, quando você for trabalhar? Você? Você? Você vai escolher se você vai colocar naquele programa que não passa coisa tão boa? Você vai escolher se você vai pagar o irmão certinho, você vai escolher se você vai ouvir um louvor dentro do carro ou ouvir uma música mundana? Você vai escolher se você vai encher a memória do seu celular com coisa boa ou com coisa que não presta? Meus irmãos, hoje em dia o negócio está feio. Ó, atendi esse dia o pessoal novinho, assim, tipo, sabe quando começa a entrar na adolescência? Na nossa época, 12 anos, estava entrando na adolescência, né? Vocês veem cada coisa que eu escrevi na advertência que eu fiz? Jesus. Mas, coisa assim, tipo, é melhor não comentar, sabe? Já viveu tudo, vocês imaginam, ué? E já está enrolado até aqui. Mas, por que são escolhas? Meu irmão, minha irmã, escolha Deus. Ele tem o caminho, Ele tem a vida, Ele tem tudo. Ele quer te ajudar. Beleza. Imagem e semelhança de Deus, para ter a mente de Cristo. Você tem aí uma... Deus te fez a imagem e semelhança. Você tem a oportunidade de agir que nem Ele. Mas, tem que ter o caráter, não tem? Agora, nós vamos um pouquinho mais fundo. Você tem que ter o amor que Ele tem. Ai, ai, ai. Qual que é o amor demonstrado por Cristo? Por Deus? Lá em João 3,16, o que que fala? Quem sabe de cor? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Único. Presta atenção, o negócio está ficando difícil. Peraí, a mente de Cristo exige que nós tenhamos o amor da renúncia, cara. Que jeito que é esse amor? Peraí, já começou pesado. O amor começou bem forte, né? Você pegar lá em 1 João 4,9, o que que está escrito? Alguém sabe de cor? Não é tão falado, mas é sabido, sim. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Olha que legal que está escrito. Nisso se manifestou o amor. Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Então é a mesma coisa. O amor é manifesto, do jeito maior que pode existir. Quem é mãe, pai, sabe que entregar o Seu Filho por qualquer um, você não entrega. Eu penso na situação que você compararia, se você entregaria a vida do Seu Filho, para salvar alguém que matou, que está fazendo as coisas erradas, aí você vai lá e entrega o Seu Filho por causa dele. Pesado, mas foi isso que Deus fez por nós. Nós estávamos todos errados, mas Deus escolheu nos amar. Romano 5,8, mostra um amor que Cristo morre por nós pecadores. Olha que legal. Romano 5,8, pega aí. Rapidinho, vai aparecer aqui na tela. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. No próximo versículo de 1 João 4,10, fala que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Aí eu queria que você pensasse. Faz assim para você, ó. Pelos meus pecados. Poxa vida, que amor que é esse, né? Ter a mente de Cristo, exige um amor que o mundo não conhece. De novo, em 1 João 3,1, fala que o mundo não conhece você. Um amor desse é meio estranho, hein? O mundo não sabe o que é amar desse jeito, não. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fomos chamados de filhos. Porque o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Ele. Agora você vai dizer assim, agora... Eu sou... Filho... De Deus. Olha só. Para ser a mente, para ter a mente de Cristo, teve que haver um sacrifício tão grande. O preço foi de sangue. O preço foi dolorido. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Porque Ele quis. Você já pensou nisso? Deus quer você. Deus ama você. Cara, ninguém te ama desse jeito no mundo inteiro. Nem a pessoa que está junto com você ali. Do seu lado. Nem seu filho, sua filha. Porque o amor de Deus é maior do que tudo. Porque Ele tudo suporta. Tudo espera. Nós não. Para ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo. Recapitulando. Ser a imagem e semelhança. Ter o caráter. Ter o amor. E agora ter a paz. Nós temos que ter a paz de Cristo. Quem está atribulado aí hoje? Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de coisa. E se der errado? Jesus tem uma paz que é diferente, cara. A paz que excede todo entendimento. Olha lá. 4, 7. Primeiro. Vamos lá. Filipenses 4, 7. A paz de Deus excede todo entendimento humano. A mente de Cristo, quando você estiver na situação, ela vai fazer você ceder, cara. E aí, a gente vai ter mais uma partezinha, que são as marcas. Não adianta nada a gente ter a paz, o amor. O caráter. Mas se a gente não tiver a marca de Cristo. Qual que é a marca? Tem a marca aí, irmão? Tem gente que pensa que a marca é uma tatuagem. Não é, hein? Não adianta nada você escrever Jesus, assim. Chegar aqui na igreja. Chegou domingo, irmão. Olha, Jesus. Aí, ó. Marca de Cristo. Não é isso que eu estou falando, não. Pode parar. A marca de Cristo, ela está escrita lá, em Gálatas 6, versículo 17. Vai lá comigo. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar. Vou ver isso. 17. Falei errado, você estava certo. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quem estava falando isso, hein? Quem escreveu esse livro aí mesmo? Essa cartinha. Quem gosta de escrever cartinha aqui? Ninguém, todo mundo escreve e-mail, mensagem no WhatsApp agora, ou manda áudio, que é mais rápido. Precisa nem escrever mais, né, irmão? Só mandar áudio, negócio assim. Ó. Ó. Paulo estava escrevendo, que ele trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Sabe quais marcas eram essas? Ele era açoitado. Ele era xingado. Ele passava a noite sem dormir. Ele pregava para tudo quanto é lugar. Sem preocupar com o que as pessoas iriam pensar dele. Olhe para as suas mãos. Você foi escolhido. Essas mãos que você está olhando, Deus quer usar para abençoar outras pessoas. Quem entendeu? Com que recurso? Deus provém. Com que unção que você vai orar, Deus vai prover, cara. Você não foi escolhido para ficar sentado no banco, não. A gente está aí disponível para Deus. Pedro também trazia as marcas de Cristo, sabia? Olha lá, ele cita isso. Lá em 1 Pedro 2, 21, olha que legal. Olha o Pedrão aí, ó. Esse é o Pedrão de verdade. Não é aquele Pedrão que o povo fica falando que quando vai chover, que não sei o quê. Isso aí é besteira. Agora, esse Pedrão ali, ó. É o de verdade. É o original, tá? O resto é pirata. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Pedro estava pregando e falando, ó. Vocês foram chamados, presta atenção. Vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Tem gente que não gosta de ler o que está ali no meio da vírgula, só ler até aqui, ó. Cristo sofreu no lugar de vocês. Ai, está lá na cadeirinha de boa, cadeira confortável. Presta atenção que está aqui no meio da vírgula. Isso aqui é revelação de Deus para nós, cara. Isso aqui é deixando exemplo. Para que sigam os seus passos. O que que Pedrão falou aí? Ele falou, inspirado pelo Espírito Santo, que o exemplo de Cristo, que sofreu por nós, tem que ser seguido. E aí, está disposto? Continua disponível aí no WhatsApp? Disponível? Está disponível para Deus aí? Se Deus te ligar agora, mandar uma mensagemzinha para você. Está? É, o negócio está apertando, né? A mente de Cristo exige essa marca, meu irmão. Pedro e Paulo, que a gente acabou de ler aqui, eles falaram, Ó, não vai ser fácil não, irmãozinho. O negócio vai apertar, o exemplo está dado. Jesus apanhou, Jesus foi xingado, Jesus andou de um lugar para o outro, andou de barco, andou a pé. Está disponível ainda? O que é nascido de Deus, busca viver em santidade. Legal, né? A gente está lendo bastante, 1 João 3, 9, fala a respeito dessa santidade. E aí, a gente fala, o que que a gente precisa para ter a mente de Cristo? Simples, ela já está aí. Mas ela vai exigir de nós, caráter, amor, paz. Marcas de Cristo, ou seja, dedicação. E é necessário nós termos fé. Agora que vem, meu irmão. Você vai orar para alguém e falar, ah, negócio ali, que feridão que está aqui, irmão, ali. Eu vou orar para ele sarar, e se ele não sarar nada, hein? Ah, mas está bom, pelo menos orei, não vai adiantar nada, meu irmão. Você vai orar para o paralítico, você vai acreditar que ele vai levantar ou não? Ah, mas o médico falou que nunca mais ele vai levantar. Então, eu vou orar para ele só, ter uma vida boa. Você vai orar para um rapaz que é cego, para ele enxergar, você fala, não, isso é de nascença. Isso é de nascença, isso aí, isso aí não tem jeito, não. Eu vou te falar que não vai adiantar não, meu irmão. Ou você acredita, ou não acredita. Ou isso aqui tudo é verdade. Isso aqui tudo é verdade? Se isso aqui é verdade, tem milagre aqui, que o cara nunca enxergou na vida, e aí Jesus chega para ele, e ele começou a ver. Tem milagre aqui, que a mulher tinha fluxo de sangue, não sei quantos anos, e aí ela tocou em Jesus, e ela foi curada. Tem milagre aqui, que fala, que chegou um paralítico, como a gente falou no começo, lá no meio do louvor, que foi colocado ali pelos seus amigos, e ele saiu andando, levou a cama dele. Quer dizer, quer dizer que se chegar, alguém que queira o milagre, que quer vivenciar o milagre, que acredita que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, o milagre vai acontecer. Ou a gente acredita ou não acredita, é legal. Teve um dia, que um rapaz estava conversando com a gente, e ele falou assim, ou, você acredita que a baleia engoliu o Jonas, cara? Aí você fica pensando, ah, uma baleia, um peixão, pegou o cara, o cara foi dentro da baleia, e o mais legal dessa história, é que fala o meu nome, né? Que ele tinha que ir para Nínive, mas ele é teimoso, queria ir para Tarsis, né? E aí a baleia engoliu o Jonas, e aí a baleia pegou, depois de muito tempo, o Jonas lá, alguns dias, conversou com Deus, quando vê ele saiu naquele esguicho de água, e caiu lá na cidade que ele precisava cair. Você acredita nisso? Está aqui. Ou você e eu, nós, acreditamos em toda a palavra, ou a gente não acredita não. Você acredita que Davi derrubou Golias com uma pedrinha no meio da testa dele, o cara tinha quase três metros, cara? E depois ele foi lá, e aí com a espadinha dele, cortou a cabeça do cara ainda. Aquele menininho daquele tamaninho. É isso que está aqui. Você acredita que José foi preso? Você acredita que José revelou o sonho lá depois, e chegou a ser governador? Está aqui. Você acredita que abriram o mar vermelho? Está aqui. Você acredita que aquele povo andou no sequim, no meio do mar? Está aqui. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar para te salvar? Está aqui. Ou você acredita, e eu, ou nós, não acreditamos. É bem simples. Não tem como acreditar. Ah, eu acredito só naquela partinha lá do Novo Testamento. Só o Novo Testamento que eu acredito. Oh, meu irmão. Você está... Está errado, cara. A Bíblia, ela é inerrante. Sabe o que é isso? Ela não tem nenhum erro. Ela é toda a verdade. E para a gente ter fé, Mateus 17, 20, cai naquele louvor que a gente estava aqui. Cristo move as montanhas E tem poder para salvar, tem poder para salvar, tem poder para salvar. Sabe o que é que fala? Se tiver desfé. Como? Um grão de mostarda. Pode passar. Segue aí, para a parte 2. Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada... Olha só. Olha lá. Quem que está falando isso? Foi o Joãozinho que estava na esquina? Foi o Pedrinho? Foi o Paulinho? Jesus. Nada será impossível para vocês. Tem fé, meu irmão? Vamos começar a viver milagre neste lugar. Vamos começar a vivenciar aquilo que Deus tem para esta igreja. Vamos começar, mais uma vez, a perceber, que o melhor dia é o hoje. Que o melhor tempo é o agora. E que a mente de Cristo já está em você. Marcos 9, 23. Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus falando, meu irmãozinho. Olha, quem crê aí? Você crê? Você crê? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Crê, irmão? Crê? Se podes crer, tudo, não é quase tudo? Não, só um pouquinho, né? Um pouquinho do tudo. Não, está falando, tudo é possível ao que crer. Tudo. A sua família vai ser abençoada. Você vai ter o sustento. Deus vai te ajudar. E as pessoas verão Deus em você. Porque tudo é possível ao que crer. Aleluia. João 14, versículo 1. É necessário que a gente tenha esperança. Quem tem esperança aí? Tem uma promessa que vai se concretizar um dia. Não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Pode seguir. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Ó, Joel, ó. Ó, ó. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Versículo 3, por favor. E quando eu for ir preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Ele está preparando ainda. Não está pronto ainda. Mas a hora que chegar, o momento ele vai vir. E a noiva vai subir. O cordeiro está lá. A palavra é a verdade. Jesus conta com você. Você não é um fracassado. Você não é um projeto que deu errado. A gente pode ter errado algumas coisas. Mas ele ainda tem projetos para a gente. Enquanto a gente ainda respira. Enquanto a gente ainda tem o fôlego. Deus acredita na gente. E ele é muito maior do que a gente imagina. A palavra que eu queria que você guardasse. A mente de Cristo você já tem. As características dele estão em você. Você percebeu? Você percebeu que você tem uma esperança aí dentro? Quando a gente lê essa parte, não faz alguma coisa dentro de nós? Parece que mexe aqui dentro, não mexe. Quando fala que ele está preparando lugar, meu irmão. Ele está lá por causa da gente. Mas ele vai vir para buscar a gente. Isso já foi deixado por ele dentro da gente. A marca já está aqui. Se o teu coração não balança com isso, comece a buscar mais. Comece a procurar mais. E eu queria que você lesse agora. Filipenses 3. Versículo 13, 14. Versículo 3, 13. Filipenses 3, 13. Aleluia. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa fácil. Pode ir. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Afim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo já foi, meu irmão. Você já pensou nisso, cara? Ele escreveu isso aqui. Ele já morreu, tá? Mas ele escreveu que ele esqueceu das coisas que para trás ficaram. Ele matou. Ele matou muito inocente. Ele matou pessoas que pregavam Jesus. Ele matou evangelistas. Procura lá para você ver. Ele foi muito mal. Só que, ele fala aqui, gente. Esqueço das coisas que para trás ficaram. Porque a partir do momento que eu conheci a Jesus. Eu prossigo para o alvo. Todos os dias eu prossigo para o alvo. Todos os dias a gente tem que prosseguir para o alvo. Para ganhar aquele prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Que ele disse que vai preparar o lugar. Preparou o lugar para Paulo. Paulo vai ter o quartinho dele lá. Pedro vai ter o quartinho. E você? Tem o seu? E eu? Tem o meu? Vamos preparar o nosso? E aí? Irmão, a gente tem que entrar lá. Igual que a gente conversava algumas vezes. Cara, mas se for para você ter um colchãozinho lá, que seja. Não precisa nem de um quarto. Se você tiver um lugarzinho para você dormir lá no chão. O que importa é estar lá. A gente precisa estar lá. Porque Deus ama você e me ama. Com um amor que não se expressa neste lugar. A gente poderia pesquisar as mais lindas palavras em português. E a gente não conseguiria dizer, quão grande é o amor de Deus. Se você puder fechar os seus olhos, ficar de pé. Em nome de Jesus. Sinta a presença dele aí. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Vem com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Você que fala em línguas estranhas, vai. Pode ir. Vai falando com Ele. Pode ir. Pode ir. Ele está lá ouvindo você. Não precisa ficar esperando nada não. Pode chegar. Ele está ali. Ele está te esperando. Ele ama você. Oh, você que quer conversar com o Pai. Fala. Pai, eu tenho andado tão errado. Pai, eu tenho andado tão distante. Mas eu quero me achegar. Diga para Ele, Pai. Eu sou. Eu sou teu. Ele ama ouvir você. Ele ama ouvir você falar. Ele ama ouvir você dizer. Ele ama você, meu irmão. Ele quer ter intimidade com você. Esse é o melhor tempo de Deus para você, para a igreja brasileira. Deus tem chamado um povo diferente. Deus tem levantado pessoas com visão. E tem chegado até nós um bálsame novo, um azeite novo, uma nova unção. Você foi escolhido. Deus está capacitando. Deus está te dando ferramentas para que você possa trilhar aquilo que Ele tem. Receba aí, em nome de Jesus. Receba da mente dEle. Receba do amor dEle. Receba da graça dEle. Receba do perdão dEle. Agora, em nome de Jesus, vai sendo cheio. Vai sendo cheio dEle. Vai sendo cheio dEle. Vai sendo cheio dEle. Ele tem mais para você, meu irmão, minha irmã. Vai se achegando a Ele. Vai se achegando. Fala com Ele. Fala, Pai, eu te quero. Eu te quero como eu nunca quis antes. Oh, aleluia. 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 Ele disse, eu tenho preparado um lugar para você. Oh, igreja santa. É tempo de Deus. Esse é o melhor momento da sua vida. É a oportunidade que você tem de fazer para Ele o que você nunca fez. Em nome de Jesus, receba aí. Receba da presença dEle. Receba da graça dEle. Receba do amor dEle. Receba da cura. Receba da unção que vem dEle. Em nome de Jesus, receba. Receba. Em nome de Jesus, você que está intercedendo agora por pessoas que estão doentes. Que elas recebam a cura agora, através da fé, através do amor que há em Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as pessoas dessa igreja. Os que estão desviados. Aqueles que já não têm orado mais, que não têm buscado mais. Em nome de Jesus. Que sejam alcançados neste momento. Em nome de Jesus, Pai. Alcança as autoridades dessa cidade. Alcança as autoridades do Estado, do Brasil. Levanta pessoas. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a Quadrangular. Em nome de Jesus, que haja avivamento. Que haja restauração. Que haja nova vida, Pai. Novo tempo. Em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos, Pai, a vivenciar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, que haja firmeza espiritual. Que haja vontade de estar na casa de Deus. Em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora. Nós não aceitamos a derrota. Em nome de Jesus, ore comigo, igreja. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não aceito a derrota. O fracasso na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, viver o melhor de Deus. Para mim, para minha casa, para minha família, para minha cidade, para o meu Estado, para o meu país. Eu não aceito viver no país da corrupção. Eu quero profetizar, em nome de Jesus, que o Brasil é o país da adoração. Que a minha vida possa ser um instrumento e uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a vitória no Senhor. Amém. Aplauda a Ele, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Recebeu aí, meu irmão? Em nome de Jesus, vamos colocar em prática o que a gente lê, o que a gente aprende. Deus tem escolhido você, tem me escolhido, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha ousadia, para que a gente tenha amor, para que a gente tenha caráter, para que a gente tenha paz e tenha esperança. E prossega para o alvo. Tenha fé. Olhe para esses bancos aí e fale, ah, ah, não é para estar vazio não, em nome de Jesus. Vou fazer minha parte. Vamos fazer? Deus abençoe, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Passar para o açor.